A partir de que idade que você começou a cantar profissionalmente? Cara, assim, eu nunca coloquei assim, cantar profissionalmente, sabe? Eu sempre cantei, né? Eu comecei com 3, 4 anos quando eu morava no circo e a gente ganhava dinheiro pra cantar. E a minha família ganhava o sustento através de nós cantando. Então eu entendo que isso era ser profissional. Mas aí você teve uma época que você desvinculou do circo. Não, teve. Quando eu fiz 11 anos de idade, né? A gente veio pra Rio Preto. Minha mãe é de Rio Preto, meu pai é de Frutal. E a gente veio pra Rio Preto e nessa época eu parei de cantar. Comecei a fazer jardim com meu pai, eu trabalhava de jardineiro. Aí depois entrei no Banco do Brasil em 85. Até aí eu não tava cantando. Eu voltei a cantar numa banda de rock em Rio Preto em 1985. A gente chamava Miragem. A gente tocou por dois anos no Clube Monte Líbano. Era uma loucura. Era gente saindo pro ladrão lá na Siqueira Campos, ali na sede. Até que o bombeiro proibiu de tocar porque o clube não tinha saída de emergência. E na época eu tava construindo o salão, que hoje é o salão de eventos lá no... E aí na época ficou, talvez, de transferir pro salão. Só que aí depois também os meninos que tocavam comigo, né? Tava tudo em idade de estudar, de faculdade, aquelas coisas. E foi indo, foi indo. A gente acabou parando. Mas foi uma época, assim, maravilhosa, cara. 85, 86, 87. Aquela época que tinha Legião Urbana, Ultraja Rigor, RPM. Nossa Senhora, tocava de tudo. É o auge do rock nacional, né? É o auge do rock nacional. Paralamas, Titãs. Cantava de tudo. Cantava isso. Não cantava sertanejo. Cantava isso. Pra falar que não cantava sertanejo, A única música sertaneja que a gente tocava era... Os passarinhos enfeitam... Titãs em xororó. Porque tinha um... Lembro até o Seu Loureiro, que brincava que era nosso empresário. A gente ia tocar na chácara lá e ele pedia pra cantar essa música. Então a gente cantava. Porque eu sabia cantar e... E aí a gente cantava a música. Mas era só rock nacional. Você acabou de assistir um corte do Se Liga no Pod. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, o seu comentário. Ative o sininho para mais atualizações. E nos siga nas redes sociais.